Ai, tô tomando meu cabelo assim, minha friendezinha que agora eu consertei. Ai, que saudade que eu tava desse cenário, gente! Tá, concentra. Vamos lá. 3, 2, 1... Oi, cheirosas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e o vídeo de hoje é super valioso porque eu vou te dar 3 dicas de como você conseguir ingressos pra Beauty Fair, mais 5 dicas de como você sobreviver na Beauty Fair. Então, vem comigo! Bom, meus amores, pra quem não sabe, a Beauty Fair está chegando. Ela acontece todo ano no mês de setembro e esse ano vai acontecer do dia 10 ao dia 13 de setembro. Pra quem não sabe, a Beauty Fair é a maior feira de beleza da América Latina. Vocês estão entendendo? É tipo assim, muito grande. E a Beauty Fair, né, o nome já diz, é uma feira de beleza que tem todos os segmentos de beleza. De estética, cabelo, unha, corpo, make, tudo que vocês podem imaginar de beleza tem dentro dessa feira e todas as grandes marcas estão presentes. E aí, as blogueiras, principalmente, ficam loucas pra ir na Beauty Fair porque querem saber em primeira mão todos os lançamentos, é óbvio, pra compartilhar com vocês, seguidores. E é claro que eu estou muitíssimo ansiosa pra chegada da Beauty porque eu amo, amo, amo de paixão a Beauty Fair. E hoje eu vou contar pra vocês 3 dicas de como vocês podem conseguir ingressos pra Beauty Fair. Dica número 1. Bom, amores, a primeira dica é... Fiquem de olho no Instagram, na hashtag Beauty Fair 2016. Por quê? Porque as marcas utilizam essa hashtag em todas as postagens referentes à Beauty Fair. Principalmente em postagens de sorteios de credenciais, vão disponibilizar credenciais e até mesmo de agendamento pra você conhecer melhor as novidades da marca no stand deles, entenderam? Você ficando de olho na hashtag, você tem acesso a todas as marcas que estão envolvidas na Beauty Fair. E você consegue também já ver qual que tá tendo sorteio pra participar e garantir uma credencial. Dica número 2. Se você é blogueiro ou youtuber ou um digital influencer, né, um influenciador digital, Você pode procurar os e-mails do marketing, da assessoria dessas marcas. Por quê? Você pode mandar o seu media kit, as suas redes sociais, o seu contato e pedir pra que a marca disponibilize uma credencial pra você, pra você conseguir ir, cobrir a feira e conhecer todas as novidades. Essa é uma dica muito legal pra quem é blogueiro, youtuber, digital influencer, Ou até se você é jornalista, de algum desses meios, você consegue enviando um e-mail pra essas marcas que disponibilizam credenciais. Dica número 3. A terceira dica é pra você que é profissional da área da beleza. Se você é maquiador, cabeleireiro, algo do tipo, você consegue ganhar, assim, a credencial apenas indo nas lojas da Ikezaki e apresentando o seu certificado, a sua carteirinha de profissional. Eles dão a credencial, né, pra os profissionais da área de beleza, justamente porque a feira é voltada pra isso, pra área da beleza. Essas foram as dicas preciosíssimas pra você que quer uma credencial pra Beauty Fair. Agora, vamos ao manual de sobrevivência. Bom, amores, os cinco principais tópicos pra você conseguir sobreviver na Beauty Fair são Primeira coisa é, levem comidinhas, lanchinhos, qualquer coisa pra você comer. Frutinhas, uma coisa que você goste e que vai te alimentar. Principalmente pra quem gosta de chegar cedo na feira e sair só no final, tá? As coisas dentro de qualquer, qualquer feira, não só da Beauty, são extremamente caras, tipo assim, às vezes o dobro do que é fora dessas feiras, tá? Então, vocês precisam levar alguma coisa, até pra não passar mal, né, se você quiser comer lá dentro é uma opção. Mas, a dica é, leve comidinhas ou você tem, como a Beauty Fair acontece no Expo Center Norte, você pode sair, né, porque com a credencial você entra e sai a hora que você quiser. Então, você pode sair e ir até o Shopping Center Norte, que fica ali do lado, e comer nesses restaurantes e por aí. É até mais saudável, porque geralmente dentro dessas feiras tem muito fast food, comidinhas rápidas, porque eles precisam de praticidade, eles não tem onde fazer muita coisa. Então, eles já levam lanches prontos, refrigerantes, tudo que, né, só acaba nos prejudicando. E é gostoso, é, mas é muito caro, tá? Então, essa é a primeira dica, leve lanche. E a segunda coisa, amores, pra vocês sobreviverem na Beauty Fair é... Fujam das muvucas de brindes! Gente, aposto que se você já foi em qualquer feira, principalmente na Beauty Fair, você já viu aquelas muvucas que tem um palco, uma pessoa que tá lá sendo paga pra animar aquelas pessoas, pra fazer aquelas pessoas gritarem loucamente, e tá jogando o quê? Um monte de sachê de amostra. Sério, essa muvuca não vai te dar muita coisa, né? Geralmente, poucas marcas jogam produtos, até porque pra eles é um custo muito alto, então eles jogam muito sachê, né? E isso você consegue apenas parando no estande e pedindo. Então você não precisa ficar naquela muvuca de um monte de gente louca, gritando por um sachê de 10ml, sei lá quanto que é, tá? Essa é uma dica, tá bom? Enquanto tem gente muvucada num lugar, você pode ir pra outro, conhecer outro estande, conversar com calma e paciência. Depois você volta nesse, tá bom? Fujam das muvucas! Terceira dica de sobrevivência é... Look confortável. Uma das maiores dicas é essa, gente, muito preciosa, até porque, como eu falei, quem gosta de ficar muito tempo na feira, você anda muito, né? Você tem que andar pra conhecer as marcas. Então vá com um look confortável. Olha, eu, eu, não indico você ir de salto, tô... Ai, porque você vai se cansar muito rápido, você vai enjoar muito rápido de ficar olhando a feira, porque você vai passar horas e horas em pé. Geralmente nos estandes não tem muito lugar pra sentar, é difícil, né? A não ser que você tenha feito um agendamento e nesse estande tem um lugar pra sentar no agendamento. Mas, geralmente você vai ficar muito tempo em pé. Então vá com um tênis, uma sapatilha, algum confortável que não te aperte. Dica número 4 pra você sobreviver na Beauty Fair é... Sempre no começo da feira, quando você tá entrando, eles disponibilizam mapas. Fica lá em algum lugar, vai ter um mapa da feira toda, com todos os estandes das marcas que estão lá dentro. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar esse mapa, né, no primeiro dia, para em algum lugar, pega sua caneta e fala, onde eu quero ir? Ah, eu quero ir aqui, 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 aqui. Tá, você pode fazer isso por dia, né, onde você quer ir no dia, se você for todos os dias, ou se você for um dia só, você marca todos os estandes que você quer conhecer. Assim, você já vê o que fica perto do quê, não fica rodando à toa na feira, procurando estande, passando diversas vezes no mesmo lugar. Cria uma rota, assim fica muito mais fácil de você ganhar tempo, de você conseguir ver muito mais coisa e você saber o que você tá fazendo, tá bom? Então, cria uma rota. A quinta e última dica de sobrevivência na Beauty Fair é... Comprinhas no último dia. Gente, real oficial. Na Beauty Fair, muita, muita novidade, muita promoção, muita coisa legal. E, assim, você quer levar tudo, 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 tudo mesmo. Eu sei que você quer levar tudo, porque eu quero levar tudo. E aí, se você compra no primeiro dia, porque você tá desesperado por aquilo, você acaba perdendo alguma promoção que geralmente eles fazem no último dia de feira. No último dia de feira, gente, tem promoções relâmpagos, tem muita coisa que abaixa o preço. Então, vale a pena esperar um pouquinho, porque você vai conseguir comprar, assim, com certeza absoluta. Porque eles sabem o tamanho da feira, eles não vão levar uma quantidade pequena que vai acabar no primeiro dia. Não, eles sempre levam pra sobrar produto. Então, sim, deixa pra comprar no último dia, que com certeza você vai economizar muito mais. Agora, se você for um dia só e puder dar preferência pra ir neste dia, pra você conseguir, né, comprar tudo mais barato. Se o seu foco é comprar, dê preferência pra ir neste dia. Se você não conseguir, procura os lugares mais baratinhos que com certeza tem. Lá sempre tem muita promoção e é uma dica muito válida você consultar o preço aqui fora também, né, fora da feira, de algumas coisas que eles estão colocando agora no mercado, porque geralmente lá na feira vai ser muito mais em conta, tá? Então, vale muito a pena deixar pras comprinhas pro último dia. Então, foi isso, meus amores. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de... Dá um like aqui embaixo pra me fazer muito feliz. Se você vai na Beauty Fair, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? O que eu mais quero de vocês nesse vídeo é... Avaliem o vídeo aqui embaixo, comentando o que vocês acharam, se as dicas são válidas. Qual outra dica que eu esqueci de falar aqui no vídeo, que também é super importante. Com certeza, cada um que já foi na Beauty Fair, nessas feiras, tem uma dica, um truque que faz, que é infalível. Então, coloca aqui nos comentários, por favor, eu nunca te pedi nada. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se vocês querem mais vídeos de dicas, de manuais de sobrevivência, tá bom? Coloca aqui embaixo, que eu com certeza farei pra vocês. E também, nós já passamos da metade do VEDA, gente. Eu nem acredito que eu consegui postar já 17 vídeos seguidos. Eu tô ficando louca, eu já tô sem tempo. Mas, outra coisa que eu quero pedir pra vocês é... Se vocês estão gostando de acompanhar o VEDA, dos conteúdos que tá tendo, por favor, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, tá? Pra eu ter mais ou menos uma noção de como tá sendo pra vocês. Se vocês querem que eu faça de novo, outra vez. E me falem também os conteúdos que vocês querem ver, tá? A gente ainda tem alguns dias. Você que já me pediu alguma coisa, tá anotado, tá? E eu vou fazer com certeza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de me acompanhar em todas as redes sociais, porque eu vou estar na Beauty Fair. Pelas minhas redes sociais, vocês vão poder conhecer a feira, se vocês não terão a oportunidade de ir. Ou se vocês não têm vontade de ir e querem conhecer primeiro, tá? Eu tenho vlogs também da Beauty Fair aqui no canal. É só você procurar, que aí você conhece mais ou menos como é, antes de você procurar credenciamento pra poder ir, ok? Não esqueça também de se inscrever aqui no canal. Isso é super importante. Se inscreve aqui no canal, porque aí você recebe todas essas dicas em primeira mão. Ah, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Compartilha com as suas amigas. Elas precisam saber dessa dica, tá bom? Então foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau! Ah, vocês viram que é meu primeiro vídeo de franjinha? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do meu cabelinho. Tá bom? Beijo!